Olá grupiense, aqui quem fala é o vereador Sargento Janilson aqui da cidade de Porto Alegre que pertinho também da cidade de Almas e da cidade de Dianópolis para apresentar para vocês o projeto Manoel Alves Eu sou vereador na cidade de Gurupi e sou muito preocupado com a economia da nossa região e também principalmente da nossa cidade, do município de Gurupi e fico observando muitas vezes a falta de vocação econômica que nossa cidade por vezes apresenta e isso demonstra uma fraqueza do poder público em estar apresentando soluções que realmente venham trazer desenvolvimento para a nossa região Crescer urbanicamente é fácil, agora desenvolver a economia, desenvolver os setores econômicos e as cadeias produtivas é mais complexo Aqui temos um bom exemplo, o programa Manoel Alves que é um projeto de irrigação que é feito em parceria com os poderes públicos e também com a iniciativa privada e que possibilita um distrito de irrigação para que esses produtores aqui tenham condições de produzirem produzirem alimentos, produzirem frutas, verduras, uma série de fatores que vai trazer uma melhoria na economia principalmente gerar desenvolvimento para aquelas pessoas que precisam tanto de geração de renda e precisam tanto do emprego Aqui nós temos um exemplo importante que nós podemos aplicar na cidade de Gurupi ali próximo até a 365, que eu espero que em breve esteja totalmente pavimentada e com esse projeto, com essa ideia que nós podemos levar para Gurupi toda a região norte do município que liga Gurupi até o Trevo da Praia pode sim ter um projeto como esse, que é o projeto do Manoel Alves que faz um trabalho, um projeto totalmente irrigável para que os produtores tenham condições de fazerem as suas lavouras fazer as suas culturas e assim gerar emprego, renda e principalmente o desenvolvimento econômico que a cidade merece Gurupi tem esse potencial e eu estou aqui hoje mais uma vez mostrando para a população gurupiense que nós temos condições, Gurupi precisa avançar e avançar economicamente traz com certeza desenvolvimento social para toda a nossa cidade e nossa região Sargento Janilson, aqui direto de Porto Alegre do Tocantins do projeto Manoel Alves